Expedito não tem uma data de nascimento conhecida. Sabe-se que ele era um soldado romano. Sabe-se também que foi senador de Roma, príncipe cônsul do Império Romano na Armênia e comandante da 12ª Legião Romana. Ele se tornou famoso por manter a disciplina dos soldados e todos o respeitavam. Expedito levava uma vida devassa, até que teve um marcante encontro com Deus. O primeiro contato do comandante expedito com o cristianismo aconteceu dentro da própria 12ª Legião. Com efeito, uma parte dos soldados da 12ª Legião era formada de cristãos. Tocado pela graça divina, ele se converteu ao cristianismo e mudou radicalmente de vida. Como aconteceu? Certa noite teve um sonho. No sonho, apareceu diante dele um corvo e lhe segredou. Crás, crás, crás. Palavra latina que quer dizer amanhã. Simbolicamente, isso queria dizer para o expedito adiar, deixar para amanhã sua conversão. Cheio de fé, expedito não titubeou e pisoteou o corvo, esmagando-o e gritando. Rodie, que quer dizer hoje. Nada de adiamento. É para já, agora. Por isso é considerado o santo das causas urgentes, da solução imediata para qualquer pedido ou situação, porque ele não deixa para amanhã o que pode ser feito hoje. Com a conversão de expedito e da sua tropa, o imperador Diocleciano começou a perseguir expedito e seus soldados. A importância de seu posto fazia dele uma influência muito forte a favor do cristianismo dentro do Império Romano. Santo Expedito foi preso pela ordem de Diocleciano e foi forçado a renunciar à sua nova fé. Porém, ele não renunciou. Seus castigos começaram pela flagelação romana, 39 chicotadas. Por fim, Santo Expedito foi decapitado com espada, por ordem do imperador Diocleciano, no dia 19 de abril de 303, em Melitene, na Armênia. Mártir, Santo Expedito é o santo das causas justas e urgentes e que não adia o auxílio que pode nos oferecer agora. Santo Expedito, rogai por nós.